Põe no meu ombro, deita devagar com o corpo reto. Precisa usar o braço. Está confortável, China? Mais ou menos. Mais ou menos. É que eu estou de lado aqui. Normal, é que aqui está becapeado. Depois ele é limpo. Não, espera aí que o pé está frouxo. Descendo o voador a três, ok? Eu estou de lado, hein, Jane? Não tem problema. Aqui, você vê? Puxa! Uau! Nu! E aí, tudo bem? Au! Joia! Uau! 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 Uau!